Na sexta-feira, noite na véspera de São João, foi a grande Elba Ramalho. E antes de subir no palco, a rainha falou sobre a relação dela com a terra do maior São João do mundo. Vamos conferir? Alegria, 35 anos aqui em São João, dos Quareiros, tive 35, com momentos memoráveis, de muita emoção, o nascimento do João foi um acontecimento, o show não foi aqui, foi numa casa chamada, eu estava inaugurando o espaço de eu, Gonzaga e Jorge Altinho. E era 24 de junho, no dia 25 eu acordei com o Gonzaga, me chamando para tomar café, fui tomar café com ele, nadei, saí para almoçar com ele, e no final da tarde, dominguinhos, eu, ele, o bando de sanfoneira, a família de Jasson do Pandeiro toda, a bolsa estourou e daqui a pouco eu estava na Santa Clara, catando meus nebulutistas, que é de Campina Grande, o João, o doutor João, quase pari sem anestesia, então foi assim, um acontecimento na cidade. A maternidade era cheia, polícia, eu com o pé sujo, não tinha roupa, porque eu vim para cá fazer um show e voltar para o Rio, enfim, são coisas que você te emociona muito. E antes de Luan, Campina me emociona, por quê? Porque aos 14 anos eu virei baterista de uma banda de rock aqui. Eu subi no palco do teatro de Sibrino Cabral para dizer o meu primeiro poema, que era o poema do poeta Luiz Bandeira, Manuel Bandeira, aqui. Então Campina me deu régua e compaixão, eu dormi 12 anos. E sempre foi essa cidade efervescente culturalmente, ela sempre esteve à frente de todas as cidades aqui, dessa área. Eu acho que só batia assim com o Recife, mas mesmo assim Campina era ali presente. Aqui a gente teve, nós tivemos amigos, grupos super intelectuais que movimentavam culturalmente a cidade, como Jax Lagra, como Ricardo, como Braulio Tavares, que é um grande escritor e é meu amigo desde esse tempo. Então assim, trabalhei no Museu de Arte Moderna. Tem uma história grande com a cidade. Passei muito na Marcial, que era onde a gente ia namorar. Fiz universidade aqui e larguei para poder realizar meu sonho, que era fazer alguma coisa diferente depois de ser economista. Olha, a Elba, simpaticíssima, deu entrevistas à vontade e realmente está em forma. É impressionante. Show zaço, performance ali, duas horas no palco, dançando, porque o show dela é pura performance também, artística, dançante. Então, é fantástico. A Elba realmente continua sendo esse espetáculo, né? E olha como eu estava falando que Campina lotou tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar nesse final de semana estava lotado. Tem as casas de shows ali para as bandas de Lagoa Seca que a BR-204 ali ficou interditada. Foram dois dias, assim, sexta e sábado à noite. Começava de tarde até meia-noite. Você não conseguia passar por aquela BR. Nunca vi tanto carro na minha vida, tanta gente naquelas casas de shows por ali. E onde você imaginar estava cheio. Estava cheio. A STTP, ela divulgou um dado que é impressionante. Nós vamos atrás disso, mais detalhes. Mas foi divulgado aí no final de semana que a STTP, ela tem um levantamento através dos radares e tal, que 700 mil carros rodaram em Campina. 700 mil veículos. Gente, é carro demais, né? Impressionante esse número. 700 mil no final de semana da sexta para ontem, né?